Música Bom, eu estava fazendo um aquecimento aqui Para poder esquentar o corpo Para a gente falar hoje sobre o elemento fogo Beleza? Nos vídeos passados a gente falou sobre a água e sobre a terra Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fogo Eu queria que vocês explorassem a casa de vocês aí Quais são os locais que é mais quente Que tem mais calor aí na casa de vocês Por exemplo, às vezes tem um quarto que bate mais sol E aí ele fica mais quente Quando a gente está cozinhando, quando vocês estão lá na cozinha A mãe de vocês, o pai está cozinhando Tem mais calor normalmente no ambiente, né? Quando tem muita panela com fogo ligado E quando a gente vai ali no quintal, na varanda E está aquele solzão rachando Então, o que eu quero é que vocês prestem atenção Quais são os locais na casa de vocês que é mais quente Que tem mais calor Beleza? Por exemplo, tem um exemplo legal também Eu estava escrevendo uma coisa aqui agora E a caneta não estava pegando Aí o que eu fiz Acho que já devem ter visto muita gente fazer isso, né? Isso aqui a gente faz A caneta acaba dando essa esquentada E a tinta volta a funcionar Então é um exemplo legal também E... Então depois que vocês pesquisarem Na casa de vocês Quais são os lugares mais quentes Prestar atenção A tarefa que eu quero que vocês postem lá no Padlet É uma música Vocês podem estar cantando ou dançando Uma música que tenha o conceito sobre o fogo Ela pode estar falando a palavra fogo Ela pode estar falando sobre fogueira Sobre sol Sobre calor Então Essa é a tarefa da semana Vocês postarem um vídeo lá no Padlet Cantando ou dançando Alguma música que tenha esse conteúdo Que fala sobre calor Beleza? Então até o próximo vídeo Espero que todos estejam bem Música 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 Música